a solução aí para quem tá se aperreando com bateria passa o dia todo aí no aplicativo delivery precisa de carga aqui a solução tá aqui ó feito com lixo sucata reciclada uma duas três quatro cinco seis oito bateria de lítio cada uma com 2 amperes 2 4 6 8 10 12 14 16 amperes todas elas já estão testada já tudo boa carregada já é só fazer isso aqui eu fiz com caixinha de uma fonte de xbox 360 tirei a fonte que estava queimado aqui guardei ela é de 110 e como ela é muito antiga a gente não usa mais ela guardei lá dentro e usei sua caixa coloquei uma tp 456 aqui uma tp 456 onde vai entrar que o do tipo-c do carregador aí acende um led vermelho carrega todas elas todas elas estão em paralelo todos os dispositivos ligado no positivo e todos os negativos ligados negativo aqui ó se você vê esses data book que vende aí da china ela ela vem com uma dessa aqui bem fininha é a mesma bateria só muda que ela é bem fininha e tem uns que ainda tem um modelo antigo que essas bateria aqui são três e duas dela vem falsa eu já abri uma já uma delas aqui vem com a areia dentro vem falsa é uma azulzinha aquelas azulzinha até o peso dela bem leve e você vê que é peba não presta não aquilo não essas aqui é tirada de notebook são muito boa pesa 35 gramas quase 40 gramas cada uma entendeu então aqui aqui temos várias bateria ligada em paralelo aí vai aumentar a corrente e atenção continua mesmo então se duas dessa aqui dá para dar uma carga no máximo duas cargas em um celular se o celular não tiver com a bateria viciada você consegue dar duas cargas até três tranquilamente que eu já cheguei a dar com essa quantidade de bateria tem aqui você consegue carregar se brincar dois três quer dizer três seis nove doze vezes e como você passa o dia todo com o celular desse aí na rua com a própria bateria dele se tiver boa você vai ter carga aqui para passar se brincar uns três dias carregando ele entendeu eu fiz assim porque é também uso também nos caixões de som para carregar também que é tipo ser também a entrada mas se for para usar na em aplicativo você sozinho três dessa aqui já dá demais para você usar eu fiz assim porque para poder durar mais tempo em também ligando em outras coisas então você liga várias bateria em também paralelo ligam a tp-456 veja que aqui tem um sinal de menos estão demais ó o nome disso aqui é tp-456 aí menos e mais tá vendo o esse sinal de mais vai para o positivo da bateria que esse aqui e o de menos para cá que é o negativo com isso já carrega elas e aí aqui tem o positivo passa pelo pelo botão interruptor encontrei esse botão que por sinal dá certinho aqui ó casa certinho aqui foi feito para aqui ó ó tá vendo fiz um buraco aqui não vai entrar tp isso aqui é para carregar e eu vou ter que botar a cola aí sai o positivo da bateria passa pelo interruptor e vai para o positivo da outra plaquinha que a mt-3608 e aí o sinal de mais tá vendo ver ver em significa entrada de tensão aqui aí o negativo vem daqui do outro lado entra direto aqui na plaquinha e o outro vendo do botão interruptor para vir para cá que é para não ficar ligado direto isso aqui saindo daqui tem um capacitor aqui de 2200 microfarad e por 10 volts que eu coloquei só para dar uma aliviada aqui na saída e vai para esse encaixe aqui que foi de uma placa de um dvd que eu tirei aqui ó tem várias entradas em aí que tem essa entrada usb isso aqui foi de uma placa de um dvd mas você encontra isso aqui em tudo que é coisa aqui em tudo que é sucata de V de aparelho eletrônico tem isso aqui que é padrão aí por padrão tem quatro quatro fio aqui quatro e aí você tá vendo um dois três quatro esses dois do meio é os dados você desliga você não precisa desligar nada geralmente atenção sai do primeiro e o quarto aí você tem que ligar aqui e usar é o multímetro para poder testar aqui na saída aqui tem um padrão aí na internet aí aqui você veja é o primeiro e o quarto os do meio não usa essas latinha que tá aqui ó se não funcionar só inverter entendeu isso aqui tem polaridade se você ligar e não pegar só inverter quando você ligar aqui que essas bateria tiver carregada que você alimentar esse circuito aqui ó esse circuito aí é baratinho eu tenho até um eu muitas aqui dela comprar da china custa quatro reais cada um o mercado livre aí tava tá vinte reais mas você compra aí se você quiser comprar só uma vale a pena comprar no mercado livre e aqui tem um potenciômetro aqui que você vai regular ele para poder regular a tensão você vai entrar aqui na entrada aqui com a bateria que dá quatro volts né carregada e aqui vai sair mais ou menos quatro volts também você vai regulando aqui ó anti horário vai rodando rodando você vai dar muita volta cuidado que se você você pode achar que tá com defeito mas não tá porque tem que dar várias voltas para poder diminuir um volt e meio volt que isso aqui é um potenciômetro de precisão aí você vai dar várias voltas no sentido anti horário até chegar 5,2 volts volts aqui na saída que atenção que alimenta o a carregar o celular use o multímetro na escala de tensão contínua aqui ó bota aqui na escala de corrente contínua e vai monitorando a tensão até chegar 5,2 volts para poder carregar o celular senão você não consegue carregar o celular não é feito isso aí você liga aqui ó nesse bornezinho aqui pronto eu coloquei aqui vejo que aqui tem um LED coloquei um LED um LED aqui com o resto de um carro é em paralelo com a saída aqui só para monitorar o está alimentado aqui para estar saindo tensão aqui só isso e mais nada com isso aí você já vai ter aí um um data book aí profissional aí que vai aguentar aí umas cinco ou seis cargas tranquilamente ele fica pesado mas também fica bom entendeu aí agora eu vou botar cola quente aqui eu vou colocar essa peça aqui ó eu vou colocar aqui deixa eu clarear aqui que fica melhor fiz um buraco aqui vou colocar cola quente porque ó tá vendo aqui ó tem uns cara aí que fica essa perreando aí com iFood com o aplicativo delivery aí que não carrega direito que não segura a carga nem nada aí compartilhar com esse colega seu aí da galera do delivery para poder segurar segurar o celular carga do celular né ó olha tá cola quente aqui tem que ser na pontinha porque se colocar no meio esquenta quando tá carregando e aí você pode ela pode sair do lugar então no meio você não bota cola não bota só nos lados assim ó nas pontinhas como eu tô fazendo aqui tá né tô colocando cola quente nos lados porque no meio a bateria esquenta um pouquinho não muito mas um pouco aí derrete e aqui não você colocando aqui não faz medo não porque aqui não esquenta muito não entendeu e são a caixa de um xbox 360 a fonte de alimentação que você pode usar qualquer caixinha agora por incrível que pareça vocês viram aí que ficou na medida essa caixinha né tá aí deu certinho a caixinha dele só é unir aqui vou botar aqui agora uma com a outra aqui ó esperar secar pronto aí ó dava até para colocar mais duas baterias dá para colocar dez baterias aqui mas não ia ter espaço para colocar a plaquinha entendeu né aí aí agora vou botar um pouquinho de cola aqui no capacitor que também se colocar nessa plaquinha aqui vai para esquentar e não capacitar e não capacita não capacita não tem que não tem perigo nenhum e pronto na realidade já tava pronto só tava só esperando fazer o vídeo porque e para poder montar porque depois que eu montar assim não tem como mostrar né aí ó não tem uma colinha aqui no capacitor tá vendo ó não é para botar na placa não é no capacitor tá vendo e aí a placa tá já tá pronta presa a bateria já tá tudo presa já já seca aqui esse led aqui também eu coloquei coloquei cola quente aqui um pouquinho tá vendo é bem simples de fazer basta uma tp 456 que não dá e se for no mercado livre dá uns 30 contas duas foram no site da china aí chega oito reais já as duas com frete grátis colocar uma para carregar bateria ligado em paralelo com todas elas como tá aqui ó e aqui você bota na entrada da tp 36 08 regula o potenciômetro até chegar 5,2 voltos liga aqui na saída do bornezinho aqui cháu daqui a pouco vocês vão ver aí carregando aí vou botar a cola aqui também porque para encostar um no outro queimar pronto para secar um pouquinho entendeu aí ó tem cola e esse botão aqui eu já vou colar ele também né e quando terminar termina logo tudo aqui ó ó e esse botão tinha aí na sucata aí deu certinho aqui ó cachorro certinho ó tá vendo tá cola também ó pronto tá muito não vai escorrer lá para baixo e tá tudo certo agora agora soube tomar um pinguinho e coloque no meio só para segurar esse fio aqui e não ficava encostando na tampa e eu sei que aí agora e dá um pausa aqui espera secar já já volto pronto no sequinho colado gambiarra já toda plantinha botão liga aqui eu desliga tp zinho aqui atrás e a outra aqui na frente aqui para alimentar agora só fechar agora aqui ó e até a caixa deu certinho aqui muita coisa que vai ficar faltando aqui que eu achei meio chato com um buraquinho que ficou aqui e que foi esse buraco aqui ó e isso aqui posso colocar até outra saída dessa aqui aqui que ele dá para carregar dois ao lado ao mesmo tempo só que eu não encontrei mas aí depois eu boto ledzinho piloto saída para refrigerar o ar entrar e sair aqui também que aqui tem um colo tirei para poder dar espaço e também ficou esse buraco aqui ó posso botar uma fita depois por dentro mas vou deixar assim para mim para refrigerar né não ficar muito fechado até porque essa caixa original ela vem com cooler e aqui não vai ter mais cooler não só passar um escovinho aqui tirar um areia e essa sujeira que isso aqui tá sujo só e pronto se quiser colocar uma alcinha para colocar no pescoço que tá pesado viu tá um pouquinho pesado é mais assim mesmo pelo menos aqui eu tenho um cargo aqui para poder aí se eu quiser se eu quiser não quando eu for carregar com esse cabo usb aqui ó o o o cabo modelo novo que é o tipo c né aqui ó usb para tipo c só ligar aqui atrás ó e pronto e aqui eu coloco no carregador que tá aqui em baixo aqui já vai acender um ledzinho vermelho aqui veja aqui ó um led vermelho lá vou tirar tirei apagou tá vendo pronto assim meu vermelho aqui ó vermelho e quando a bateria tiver carregada e aí vai ficar azul entendeu depois que ficar azul eu tiro e coloco aqui na frente e coloco aqui na frente e coloco aqui na frente ó ó pronto encaixou certinho ó ó ó bem certinho pego aqui ó bota aqui ó e agora eu vou colocar aqui só para você ver que tá carregando ó veja que tá se dá para ver aí aqui ó vai aparecer aqui carregando vou ligar aqui ó ó vou ligar aqui acender um ledzinho ó acendeu e aqui já mostrou aqui ó ó 64 por cento aqui ó ó 64 por cento e ligar aqui ó cadê olha só sente que cadê é 64 por cento carro carregamento lentamente tá vendo ó aqui é só e aí 65 demora um pouquinho mas carrega porque como disse esse cabo aqui não é dele é um cabo Peba O carregador dele original já quebrou O cachorro comeu o fio dele Mas tá carregando Tá demorando um pouquinho, mas carrega Se for um cabo profissional, cabo bom Carrega muito mais rápido O cabo do meu outro celular Ele é tipo C, mas é do novo Ele já fica dando um critério aqui já É diferente Esse é do antigo, mas tem que ser um desse aqui Universal, bom Um fio bem grosso, não pega não Esse fio aqui é um cabo safado que tem ali Fecha não Tá aí Compartilha aí o vídeo, dá um joinha, inscreve no canal E até o próximo Agambiarra aí Fui Música 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 Música